Senhores, vamos ver aqui agora mais um episódio da novela O Último Romântico. Nesse episódio, essa digníssima aí vai dar um depoimento sobre o conversante que ela tem, né? Um bentinho emocionado que está mandando presentes. Vamos lá. E o meu conversante que mandou presente para o meu trabalho? Gente, sério, o que é isso aqui? Meu conversante mandou para o meu trabalho. Muito romântico esse rapaz, né? Agora, brother, que história é essa de meu conversante? Que a gente conhece ficante, namorado, marido. Agora, conversantes, acho que o cara está cortejando a digníssima, né? Mas ela colocar isso na rede social, acho que no mínimo dá uma ridicularizada no cara. Acho que não é muito respeitoso isso, mas enfim. Eu estou passada, eu estou em choque de verdade. Eu estou sem acreditar. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que tem aqui dentro. Porque, gente, não dá, sério. Olha esse aqui. Eu estou passada e estou toda... Olha, um buquezinho de flores, hein? Que isso? Toda bobinha. Toda bobinha. De verdade. Ó. Mais chocolates ali, olha só. Gente, conversante. Vocês não estão entendendo, né? É conversante. Não, a gente está entendendo. A gente está entendendo muito bem. Ou seja, é um cara que não tem absolutamente nenhum tipo de relacionamento com ela. Talvez eles não... Assim, pelo que ela está dizendo, eles não estão nem saindo junto. Porque é só conversante. O cara está tentando ali uma chance de ouro, uma oportunidade com a digníssima. Mas é só... Vocês estão entendendo bem o posicionamento dela, né? É conversante. Vocês acham que existe alguma possibilidade dessa relação evoluir? Desse rapaz evoluir de conversante para algo a mais? Está de brincadeira, né, brother? E ainda mandou cartinha, gente. Não, sério. Eu estou simplesmente apaixonada pelo meu presente e pela atitude. Apaixonada pelo presente e pela atitude. Ela falou algo em relação ao Bentinho? Falou algo em relação a ele? Nada. Então, vocês estão entendendo, né, brother? Olha só. E é óbvio que se você está ficando com uma mulher, se você tem uma namorada, uma esposa, é óbvio que você deve tratá-la bem. É óbvio que você deve investir nela. Agora, brother, eu acho que esse cara está investindo um pouco demais numa digníssima que está tratando ele como conversante apenas. Enquanto talvez esteja saindo com outro cara, vai saber. Será que esse vídeo chega nesse Bentinho aí, para ele deixar de ser inocente? Gente, sério. Eu estou chocada. Enquanto isso... Espera aí. Como eu estava dizendo, né? Enquanto namorados de vocês, não pegam nem uma florzinha da árvore para poder dar para vocês. E vocês aí? Com esses machos. Entendeu? Falou macho, galera. Enfim, essa expressão aí é complicada, né? Ó. Vamos, né? Vamos querer, né, gente? Inclusive, eu amei, gente. Ai, velho. Eu estou toda bobinha. Para. Eu estou em choque. De verdade. Passada. É isso, gente. Eu queria contar para vocês. O meu conversante mandou para mim do Neida. O meu conversante mandou para mim do Neida. Ou seja, é aquilo, brother. Não está rolando absolutamente nada. O cara está investindo ali mundos e fundos, tentando ali uma chance de ouro com a digníssima. e ela ainda vai rir e debochar do cara nas redes sociais, né, brother? Você está de brincadeira. Onde eu trabalho? Está vendo aí, rapaziada? O cara tratou super bem, manda presente no trabalho, conversa. De repente, até ouve ela desabafar sobre outros caras, né? E o cara só fica ali, ó, papinho, papinho, e não rola nada mais. E como vocês viram, mais uma vez eu pergunto qual a probabilidade desse Bentinho aí ser promovido de conversante para algo a mais? Você está de brincadeira, né, brother? A gente sabe muito bem o que vai acontecer nessa história. E mesmo que chegue a marcar de sair e consiga sair, provavelmente o que vai acontecer é que o cara vai pagar aí um ou outro jantar, de repente um barzinho. Ou seja, vai ser feito de gado gastronômico e nada mais, meu querido. E é exatamente por isso que muitos homens hoje deixam de investir porque quando o cara investe, ainda vai fazer esse papel aí na internet, né? Você está de brincadeira, né, brother? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido? Você concorda comigo? Discorda? Deixa o seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.